Fala família, tudo bem com vocês? Estamos aqui agora em Maceió, no trânsito, realmente estou gravando aqui esse vídeo para realmente desabafar um pouco, ultimamente tem muitas empresas e muitas pessoas estão me contactando através das minhas empresas para tentar oferecer produtos de marketing, para tentar oferecer serviços de marketing, na verdade, para tentar me oferecer algum tipo de campanha, para aumentar o engajamento do Instagram, para tentar ser um social media, sei lá como é que eles enxergam isso ou como eles classificam. Eu só sei que realmente tem muita gente entrando nesse mundo do marketing querendo ser marqueteiro, dizendo que promete mais audiência, mais aquilo, mais isso, mais aquilo. Enfim, o que eu quero falar é o seguinte, para essas pessoas que ficam contactando outras pessoas, outras empresas, para fazer marketing. Primeiro, faça marketing para você mesmo. Como? Primeiro faça sua audiência, primeiro crie seu engajamento, primeiro crie sua autoridade, pegue empresas que realmente estão começando agora, crie audiência para essas empresas, gere resultado para depois de você tentar oferecer para uma outra empresa maior e de grande porte. Você não vai conseguir fechar assim, cara, tentando oferecer outros tipos de produto a uma empresa que já é consolidada, tipo a Hyundai, uma empresa dessa aqui, a Hyundai, tipo a Chevrolet. Para você pegar uma empresa dessa e fazer o marketing dessa empresa, você vai ter que ter referência, você vai ter que ser referência. Elas não vão contratar qualquer um, então você precisa ter primeiro, três pontos fundamentais para você que quer viver do marketing. Três pontos, ó, tem muito mais, mas eu vou dividir em três. Três pontos, você primeiro tem que ser o marketing. O cara abre o Instagram sem seguidor, porra, velho, sem seguidor. Ah, já, mas só tem que ter muito seguidor para ser marqueteiro. Não, não precisa ser, né, o Carlinhos Maia, mas você precisa ter uma quantidade considerável de pessoas ali acompanhando. Você precisa ter esse engajamento de pessoas que já te acompanham de uma forma orgânica, né, e principalmente você precisa fazer o tráfego pago para a sua própria empresa de agência de marketing. Segundo, você precisa ter uma estratégia bem elaborada, um plano de ação bem elaborado. Eu vejo pessoas falando, 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 e no final ele não consegue explicar nada e fica só falando, 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 e não consegue falar uma estratégia, não consegue explicar um ponto-chave para a virada. Diz, ó, é bom por isso, olha, eu faço isso e aquilo. Sim, mas o quê? Você faz o quê? Você tem que mostrar, pô, você tem que ter uma estratégia bem elaborada de ação, um plano de ação, ó, vamos postar assim, 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 ó, o resultado vai gerar assim, 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 porque a gente vai fazer isso e aquilo e mostra a estratégia, mostra o plano, mostra os números, mostra as empresas que você já fez isso. Você tem que ter um PDF bem elaborado com o catálogo, né, dos produtos que chama Media Kit, bem elaborado com os números da sua empresa, com a quantidade de anúncios que você gera por dia, os alcances, as pessoas falando. E terceiro, você precisa ter um bom posicionamento no mercado, ser profissional, cara, falar de marketing, você tem que falar de um ambiente preparado, você tem que falar de um ambiente específico, você tem que ter realmente uma, é, uma postura profissional, pô. Tem muita gente falando de qualquer jeito, postando de todo jeito, pega vídeo, copia e cola, copia e cola, pô. Cara, é, se eu fosse marqueteiro, olha aqui no meu Instagram, assim, eu não foco, assim, eu tinha vontade de ser, né, sei lá, um marqueteiro, algo desse tipo, eu tinha vontade, eu assisti muito vídeos, né, de marqueteiros, acompanho muitos que fazem marketing, Thiago Fintz, Érico Rocha, se inspirem nesses caras que são grandes, que são bons e tem um plano de ação e principalmente, cara, tem a postura, né, se eu fosse assim, esse marqueteiro, principalmente eu teria um Instagram muito foda, Instagram que as pessoas ficariam com dúvidas em saber com o que eu trabalho, por quê? Você tem que chamar atenção, cara, pela capa, as pessoas cumprem aquilo que você posta, aquilo que você faz, aí o cara não posta nenhuma foto, pô, no Instagram, ele não, pô, velho. O que é que eu tenho, e resumindo a história, né, sobre isso? Cara, gera engajamento primeiro, faça resultados na sua própria empresa, né, tenha clientes como mídia, como referência, né, que você, ó, aqui, ó, esse cliente aqui fez assim, a nossa estratégia deu certo e aí você, consequentemente, vai criando também o seu know-how, vai criando também o seu posicionamento, né, aí você vai conseguir vender mais, vai conseguir engajar mais, vai conseguir realmente trazer mais clientes, porque você tem autoridade, você tem referência, você agora fala sobre as suas estratégias, dá de vez em quando faz um spoiler lá no Instagram, então é assim, é dessa forma que você vai conseguir mais engajamento, é dessa forma que você vai conseguir mais clientes, é dessa forma que você vai conseguir mais pessoas querendo os seus tipos de serviço, porque toda empresa precisa de marca, irmão, mas nem todo mundo nem todo mundo sabe fazer marca, né, todas as empresas precisam de marketing, ó, essa empresa aqui não sei nem de quem é, é cheia de locação, precisa de marketing, pô, entendeu? Você precisa criar o marketing da sua empresa primeiro para depois, você tentar criar de outras empresas, pô, não adianta, você nunca fez marketing e tá tentando captar uma empresa gigante, não é assim, faça um passo de cada vez, crie sua referência, e outra, tente recrutar seus clientes pela internet também, né, porque você fala de marketing, você vive o marketing e você atrai seus clientes através do marketing, então não precisa você tá, é, é bom, presencial, vai, olho no olho, tete a tete, você tá ali conversando e tal, né, fez o fechamento, pá, o cara pagou, olhou no olho, mas é difícil, mano, hoje em dia é internet, se você faz marketing digital, você tem que tá na internet, se você, poxa, eu quero ter uma agência com muitos clientes, você precisa tá na internet, você precisa tá postando, você precisa tá falando, você precisa, cara, e assim você vai crescer, olha que eu, desculpa, olha que eu não foco muito em marketing, porém eu preciso do marketing para todas as minhas empresas, tem empresas que eu nem apareço e eu faço marketing, gerencio várias campanhas, então, pra você, quer viver do marketing, quer realmente ganhar dinheiro com isso, aplique essas estratégias que eu acabei de passar e realmente você vai, vai te ajudar bastante, beleza? Tamo junto!